Eu tô com uma fome. Tem salsichão aqui no bar? É, até tem, mas tem que pagar, viu? Ai, credo, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem outro jeitinho de pagar, não? Tá pagando mico, não tá achando, não? Mãe... Não tá achando, não, essa palhaçada? O tempo inteiro nesse garoto é o tempo inteiro ralando nele! Porra, respeita o cara, porra! O cara ficou... a porra! Bem patética. Palhaçada, vai. O marido da tua irmã tá chegando daqui a pouco. Eu vou lá fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai, vai fazer um peeling, vai. Vou usar o teu mel. Vai, vai, coloca a porra, porra! Presta atenção Que agora já tá liberada a solução Todas as minhas... Tá, a senhora vai dizer também que tá querendo um salsichão, né? Não, eu nem... eu vim atrás de cebola, mas se o salsichão me fizer chorar e deixar minha cebola roxa... Cro... Crovis? Meu Deus, eu tô vendo uma miragem, Crovis! Graça! Mas, meu Deus, eu tô vendo uma assombração, mas tu mudou muito, hein? Olha aqui, ó. Tu também mudou, hein? Claro! Claro! Eu fiquei mais bonito. Claro! Tá mais rico, né? Isso é coisa da crise, né? Aham. A crise a gente tem que fazer milagre. É, nossa, o rico tá fazendo milagre, o pobre com salário mínimo tá fazendo o quê, né? Agora, eu fiquei milionário sabe por quê? Porque o meu jogo do bicho cresceu muito. O teu bicho cresceu? Ah, tá achando graça, né? Chegou a me dar coceira no mamilo. É, é. Pelo amor de Deus, teu bicho nunca foi de crescer. Não, 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 não. Para com isso. Olha aqui, eu não sou elevador não, porque você aperta o dedo e o bicho sobe. Ah, não é mesmo que teu bicho tá mais pra escada. Soa pra fazer subir, ó. Olha, nada que uma azulzinha não resolva. É, eu não tô podendo comprar azul porque eu tô no vermelho, tá? Sinceramente. Ai, desculpa, Crovis, eu fui um pouco hostil contigo. Eu tô um pouco nervosa. Sim. É, eu ando numa situação muito difícil, eu ando meio pra baixo, sabe? É, pelos seus peitos dá pra ver que tu tá bem pra baixo, né? Que grosseiro, hein, Crovis? Eu acho que existe uma coisa de pele tão legal, né? Você ter me trocado pelo moacir é que não foi legal, não, né? É verdade, a gente faz muita coisa feia na vida, sabe? Eu fiz duas, eu fiz isso e a Brit. A Brit eu não tenho como mudar, né? Porque a minha filha tem que aguentar. Agora isso eu posso mudar, eu posso largar o moacir e pegar você. Ah, mas é muito tarde. Muito tarde, ficou tarde demais. É que eu tô comprometido com uma gatona aqui da comunidade. Gato. Olha aqui, cuidado, hein? Que as gatonas da comunidade é tudo biscate, hein? Abre teu olho, tá? Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí o meu cartão e meu telefone pra gente manter a nossa amizade, tá? Tá, vamos manter a amizade, então. Vai, vai, vai. Vamos ver o que que rola depois. Eu vou só ali comprar uma cebola, depois eu te passo um fio. Tá, vai, vai, vai. Ó, graças a Deus eu me livrei disso. Ô, ô, rapazinho. Opa! Deixa eu ver uma coisa, eu tô procurando a casa da minha noiva. Hã? Você sabe onde é que mora a Sara Jane? Mora ali na frente. Aqui? É. Pô, obrigado.